Oi gente, tudo bem? Então, eu vou fazer uma sequência de vídeos e vou colocar num único vídeo porque vai ser bem mais rápido, né? Mostrando coisas que eu faço durante o dia, não vai ser um vlog do dia todo, mas vão ser pedacinhos de coisas que eu vou fazendo durante os dias que talvez vocês gostem de saber. Muita gente lá no vídeo de bate-papo falou, Luma, grava coisas que você faz no seu dia a dia agora que você tem mais tempo, tá mais em casa. Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço com muita frequência, tá? Depois de fazer tudo que eu tenho que fazer, arrumar a casa, enfim, almoçar e tal, ajeitar tudo junto com a minha mãe, ela geralmente vai bordar as toalhinhas e tal, vai fazer as coisinhas dela, e eu venho pro quarto e olha só, eu tô aqui, ó, coberta com a minha manta, que teve gente perguntando, minha barriga crescendo, socorro. Teve gente perguntando que ela é do outro lado, é de pele de carneiro, ó, tá vendo? Ela é bem fofinha. E aí, gente, ó, o meu armário de perfumes, aqui as coisinhas da minha cama, e aí eu deito e fico aqui vendo isso aqui. Olha, que é... Uh, deixa eu tentar virar, deixa eu ver. Turma da Mônica, eu amo ver Turma da Mônica, eu escolhi o desenho do Chico Bento, que é um dos meus preferidos, mas quando eu não acho, porque eu assisto muitos, então, né, acaba não tendo tanta variedade assim no YouTube pra eu ver, então eu vou vendo tudo que tem, mas eu sempre dou preferência pelos do Chico Bento. E eu sempre escolho alguma coisinha pra comer enquanto eu tô fazendo isso, e hoje eu escolhi esse aqui, ó, Bibis Original Mix ao Leite Branco. Gente, na época da escola tinha um chocolate que eu amava, que se chamava Nescau Ball. Não sei se ainda existe, que era Nescau Ball e Galak Ball, mas era caro, nem sempre eu podia comprar. E esses aqui têm exatamente o mesmo gosto, eu só comprei um pra experimentar, amei, e vou comprar vários com toda certeza. E aí, ó, eu faço isso. Coloco ali, vou assistir. Tá vendo isso aqui que eu comprei? Que eu falei pra vocês que eu comprei por 15 reais lá em Alcântara, aqui em São Gonçalo. Eu grudo na cama. Tem sujeira ali aparecendo? Não sei. Mas enfim, grudo aqui na cama e fico vendo, assistindo. Assim, ó. Fico assistindo assim, comendo. E fico aqui, no conforto da minha cama, do meu lar. Eu faço isso com muita, muita, muita frequência, tá, gente? Deixa eu pausar aqui. Faço isso com muita frequência, então é uma das coisas que eu amo fazer. Eu levanto, a gente faz um monte de coisa, minha mãe e eu, a gente ama ficar juntas. Então, enquanto ela faz comida, eu tô varrendo a sala, tirando pó, varrendo a varanda, ela acaba de fazer comida. Ou ela mesmo já lava a louça, e quando eu procuro louça já não tem, porque minha mãe gosta também de fazer essas coisas. Ou já faz no automático. Eu vou lá, lavo a louça, enquanto ela tira uma soneca de tarde, às vezes. Então, é muito bom isso, né? A gente tem uma troca muito boa, nós somos melhores amigas. Então, geralmente é assim. Aí, às vezes, a gente fica lá na cama dela juntas, né, conversando, batendo papo, sei lá, vendo alguma coisa na televisão, novela, que a gente gosta de ver juntas. E também tem vezes que ela fica lá no cantinho dela, pra abordar ela precisa de concentração, não pode ficar conversando muito. Eu venho pra cá, fico vendo desenhos, ou então vejo alguns capítulos de Poliana, Bete a Feia, essas coisinhas que eu amo. Deixem pra mim indicações de desenhos, assim, que aconteçam em fazenda, sabe? Porque eu amo. E se vocês tiverem, eu queria muito pedir isso pra vocês, se vocês tiverem sugestão de canais, de pessoas que moram em fazenda, na roça, de pessoas humildes, sabe? Eu gosto de coisas assim, eu queria ver, pra eu poder me sentir lá, que eu queria muito morar na roça, né, poder beber naquela canequinha descascada no fundo. Acaba, sei lá, o sol vai embora, começa a anoitecer, todo mundo já começa a conversar e dormir porque não tem luz. Tudo bem, a pessoa pode até ter luz, né? Mas, se vocês puderem me indicar canal de alguém que mora, assim, em fazenda, que plante pra comer, fogão a lenha. Ai, queria tanto acompanhar um canal assim, gente. Ou então, nem precisa ser assim, nem precisa ser na roça e tal, mas algum canal de pessoa mais humilde e tal. Mas, não quero ver tristeza, gente, quero ver... Ai, vocês sabem, né? Tipo, pessoa humilde, mas que ama tudo aquilo, que gosta de ser humilde. Nossa, gente, eu queria muito, muito, muito morar na roça, mas eu sou muito apegada à minha família. Então, mesmo se eu largasse tudo, fosse pra lá, eu ia ser infeliz por faltar uma outra parte, que é a minha família. Por mais que meu pai e minha mãe topassem ir, meu irmão mais velho, que eu amo, ele já casou, tem a família dele. Eles, com certeza, não iriam, né? Envolve muita coisa. Então, eu só não largo tudo e vou pra roça, porque eu sou apegada à minha família também. Mas, enfim. Então, já que eu não posso ir, eu leio livros, vejo desenhos. E gosto, adoraria ver pessoas que têm canal no YouTube, que fazem vlog e tal, nesses lugares. Então, se vocês tiverem indicação, eu vou amar, tá bom? Então, é isso, gente. Vou aqui comer meu chocolatezinho, vou ver meu Chico Bento. E é isso que eu faço durante a tarde, em alguns dias aí, tá bom? Então, beijo. E eu vou deixar alguns outros dias gravados também, pra passar tudo no mesmo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Então, tô aqui dentro do ônibus, ó. Tá meio vazio, por isso que eu tô gravando, né? Se não, não ia gravar. Então, vocês queriam saber o que eu tô fazendo no meu dia a dia? Estou mostrando, estou aqui dentro do ônibus. Voltando do dentista, achei que eu ia tirar o aparelho hoje, ó. Não tirei. Gente, a Emily e eu estamos, tipo, tendo vários papos sobre mudanças no quarto e tal. E como vocês gostaram muito dela, a gente vai fazer um vídeo falando o que vai ficar no quarto, o que vai sair, né? E a gente explicando pra vocês, mais ou menos, como vai ser. Olha, gente, hoje eu fiz muita coisa. Meu cabelo tá curtinho, e aí? Vocês ainda aprovam? Muita gente falou que gostou, né? A maioria. Também, se não aprovarem mais, não tem como, né? É só esperar crescer, porque não temos o que fazer. Não pretendo cortar mais. Muita gente perguntando se eu ainda tô no projeto Rapunzel. Claro que tô, gente. Foi só pra tirar as pontinhas mesmo, tá? Mas vou continuar fazendo o projeto Rapunzel. Sim, eu quero que o cabelo cresça até a cintura, pelo menos, pra eu poder doar. Não vou acabar com o projeto Rapunzel de forma alguma. Eu tirei dois dedinhos. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? A ponta tava muito estragada. Eu vou doar cabelo estragado? Não, tem que doar cabelo bom. Então, enfim. Hoje eu acordei cedinho. Fiquei até um e pouca da manhã conversando com a Emily no WhatsApp. A gente vai mostrar a parte da conversa pra vocês no vídeo. E acordei, nossa, muito cansada. Mas fui lá no centro do Rio encontrar com uma inscrita. Que ela pegou alguns perfumes comigo e tal. Ela é daqui do Rio. Beijo, Ana. E depois, gente, eu fui pra lá com uma sacola enorme. Duas sacolas enormes das doações pra minha amiga que teve bebê. Nossa, muito pesada. E daí eu fui pra lá. Nossa, desculpa, foi o caminhão que passou. Fui pra lá, entreguei os perfumes. Voltei com aquela sacola. Fui e voltei com a sacola. Entreguei a sacola à minha amiga porque ela não tinha como me encontrar cedo. Tô andando no sol. Meu posto tava ardendo. Tava muito calor no Rio. Aqui no Rio. E aí, depois, eu voltei, peguei o ônibus e fui pro dentista. Que é no sentido contrário. Então, eu tô exausta. Eu que ando rápido pra caramba. Nossa, tô andando até devagar. Olha, gente, ali é o Mercado Extra. Deixa eu ver se conseguem ver. Não vai dar pra ver que tá meio longe. Mas, ó, acho que dá pra ver aqui, ó. Acho que tô extra. Tá vendo? Tô na frente do Supermercado Extra daqui de São Gonçalo. Aí, eu tava pretendendo chegar em casa e gravar uns vídeos. Mas, não sei, gente. Tô muito cansada, de verdade. Tô pensando em chegar, tomar um banho. De ver um desenho, alguma coisa assim, sabe? Porque eu tô exausta. Mas, nada demais esse vídeo. Vocês queriam saber mais do meu dia. Tô mostrando, ó. Tô aqui, no ônibus, voltando pro dentista. Ainda me adaptando a esse cabelo novo. Mas, eu acho que eu gostei. Olha, a raiz. A raiz não fica mais lisinha, tá vendo? Por falta da progressiva. Mas, ok. Eu vou tentar me adaptar a isso. Então, é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Gente, que luz é essa? Tá muito estranho. Enfim, vai ficar assim mesmo. Como a janela tá aberta, ó. Aí, o barulho dos cachorrinhos estão vindo aqui. Mas, acho que não vai interferir em nada. Eu não ia gravar, não, gente. Eu acho que eu não vou conseguir gravar. Porque eu acordei muito cedo. Andei muito no sol, com as sacolas pesadas. Espero que vocês tenham conseguido entender o vídeo que eu gravei no ônibus, né? Vocês queriam que eu ficasse gravando por aí, gravei. Mas, viu como é ruim o barulho? Mas, enfim. Acabei de chegar do dentista. Eu tô muito cansada, gente. Eu acho que eu não vou gravar hoje. Eu queria aproveitar, né? Tipo assim, o cabelo tá ajeitadinho. Já tô com uma roupinha de sair e tal. Tô com minha roupinha de mendigo que eu fico em casa, toda largada. Então, esse barulho é porque meu pai tá falando lá na sala e eu não fechei a porta. Mas, então. Bom, e aí eu gosto de aproveitar, né? Pra gravar. Porque aí acabei de chegar. Tô no pique. Mas, hoje, a última coisa que eu tô é no pique, gente. Eu tô com vontade de tomar um banho. E aí eu já sei que meu corpo vai relaxar. E aí eu vou comer alguma coisa. Nossa, vai me dar um sono. Na verdade, eu já tô com sono. Mas, eu tô suja e com fome aí, né? Se eu deitar agora, eu acho que eu não durmo por conta disso. Mas, eu não tô com vontade de gravar. Por conta disso, eu tô muito, muito, muito cansada. E eu sei que vocês já param nisso, né? Teve gente falando. Luma, você tá postando vídeo direto e tal, mas tá dando pra reparar que você tá cansada. Claro, cara. Fica logo nos meus olhos, ó. Eu fico logo com muita olheira. Parece que eu tô chorando, mas não tô, não. É porque eu tô cansada mesmo e os olhos ficam lacrimejando. Mas, é isso, gente. Queria mostrar pra vocês o negócio que eu comprei, mas eu bem acho que eu tirei daqui. Deixa eu ver. Peraí. Olha que acabou de chegar a Luan Santana VIP. Na verdade, eu comprei entre aspas. Não, eu comprei, porque eu paguei. Minha mãe compra aquele carnê da Jequiti e ela paga 10 reais todo mês, 12, eu não sei direito. E aí, no final do ano, você troca. No final do ano, não. Quando você acaba de pagar o carnê, você troca por produtos, né? E aí, eu pedi pra ela pegar um Luan Santana VIP pra mim e dei o valor do perfume pra ela. E peguei também esse aqui, porque eu amo aventuras de poliana. Amo essas bolinhas, então, né? Comprei também, mas ainda não senti nenhum dos dois. Embora eu já tenha sentido a amostra do Luan Santana VIP feminino já, tá? E amei. Lembra muito o Black Opium. Mas, gente, lembrando uma outra coisa pra vocês, o estoque da In The Box já tá todo lá, já tá todo renovado. Então, quem quiser comprar My Chance, que eu vi falando que é maravilhoso, o Hypnotic Poison deles também, que é muito bom. Quem quiser comprar lá na In The Box, gente, já tá tudo liberado. Agora, corre, compra logo. Quem quiser colocar o meu cupom de desconto pra ganhar um desconto, é LSEINTHEBOX. Mesma coisa que LumaServio In The Box. LSEINTHEBOX. Porque aí, dá uma juntinha no frete, que eu sei que vocês gostam, todo mundo gosta, né? De desconto. Coloca o cupom e compra logo, porque, assim, depois muita gente fica reclamando, me mandando mensagem, falando que o estoque só vive vazio, blá, blá, blá. É porque quando renova o estoque, tem muita gente esperando, vai todo mundo lá e compra. Não tem como vocês ficarem esperando muito, porque o estoque acaba mesmo. E aí, demora um tempinho pra eles renovarem. Então, aproveito que o estoque acabou de ser renovado. Hoje, foi renovado hoje. Tô gravando hoje e vou postar hoje. É porque eu não sei a data. 13. Hoje é dia 13 de setembro. São o quê? Umas 6 horas, talvez. Acho que são 6 ou 7 da noite. Tô gravando agora e o estoque foi renovado agora. Então, já tô avisando, tipo, muito rápido pra vocês. Pra vocês não falarem que eu avisei atrasada. Todo o estoque da In The Box já tá liberado no site. www.intheboxperfumes.com.br Coloca o meu cupom de desconto, LSINTHEBOX, pra vocês conseguirem adquirir o de vocês. Lembrando que o meu preferido dessa marca é o My Chance. E também, pro friozinho, o Scandalous, que agora está com bastante mel. Pelo menos no último que eu recebi, tá com mel do início ao fim. Então, não tá deixando nada a desejar, tá? Então, vocês podem comprar sem medo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos rapidinhos. Quem gostou, dá um like no vídeo e se inscreva no canal, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.